Música É pessoal, infelizmente o Hexa não veio, o Brasil está fora da Copa e perdeu para a Croácia, então melhor a gente cuidar do motor Hexa cilindrado do Ford Fusion, fala a verdade né pessoal. Bom, estou aqui em São José, vieram fazer perguntas para mim, no começo eu não achei relevante porque achei que era um ou outro curioso só, mas muita gente fala para mim assim, pô, você foi embora lá da terrinha e tal, e agora como você vai fazer a manutenção do carro e tudo mais? Então pessoal, olha, eu estou aqui hoje com esse Motul 5W20, o Save Light 5W20, tá certo? E vou fazer a manutenção dele lá na Rei do Óleo, só que aí a gente vai sair daqui de São José e a gente vai para lá. E eu quero bater um papo com vocês também sobre a nossa vulnerabilidade como consumidor frente a este produto aqui, porque ele é muito importante para o seu automóvel e quase sempre você fica sucumbido a falhas no fornecimento de serviço e principalmente de informações, tá certo? Bom, para começar, eu vou falar para vocês a respeito de uma marca de carro e eu não posso mais falar o nome da marca de carro e nem o carro, porque hoje é um mimimi danado, você fala qualquer coisa, alguém vai lá, tenta te cancelar e aí você fica aí vendido, né? Assim, você não pode falar nada hoje, tá? Então aqui ó, estou aqui em São José, esse é o arco da Inovação, cartão postal de São José, então ó, eu vou sair daqui e a gente vai lá, vou mostrar o caminho sem cortes para você de onde eu estou indo agora fazer a manutenção do carro, tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, essa marca de carro, ela coloca no manual do proprietário, né? Carro novo. Coloca no manual do proprietário que não se requer substituição do fluido da transmissão do câmbio automático. Pô, que maravilha, né? É vitalício, é para sempre, aquilo nunca vai quebrar. E aí, curiosamente, se você vai lá procurar o óleo que é homologado, né? O produto que a montadora homologa para o seu veículo, porque ela não produz, ela não é petrolífera, né? Ela não produz um lubrificante, você vê no rótulo do produto que o produto dura cinco anos, tem validade de cinco anos, ele recomenda a substituição e o uso antes de cinco anos. Então, você consumidor, eu consumidor, nós somos feitos de trouxa por esse oligopólio, né? De automóvel e quem está certo? Quem está falando a verdade? A montadora que garante que o veículo não vai dar problema se não trocar o óleo ou a empresa que envasou o lubrificante que diz que o produto tem uma vida útil de cinco anos. Pessoal, se o seu câmbio der pau e você quiser brigar com a montadora dizendo que no manual consta a informação de que é vitalício, a montadora vai alegar que a culpa é sua, porque você negligenciou o uso do veículo. E aí, para você provar que não, você vai ter que ter advogado, você vai ter que passar por uma perícia, aí depois dessa perícia você vai ter que dar a sua versão frente ao resultado da perícia, às vezes o perito nem é tão técnico assim, então é uma série de problemas que talvez nem valha a pena você ir atrás. É melhor passar o carro para frente quebrado e deixe a bucha nas mãos de outra pessoa. E com relação ao lubrificante, o que garante também que aquele lubrificante está corretamente homologado, já que as empresas querem apenas ter margem de lucro vendendo os seus produtos. Então pessoal, eu nunca mais quero saber de carro com câmbio manual. Eu aderi ao automático, dirijo o carro automático desde 2006 e nunca mais tive carro manual. Então assim, com propriedade, eu digo para vocês que câmbio automático, faça substituição de óleo de câmbio e preste muita atenção no nível do óleo. Então, sempre dentro de 50 mil quilômetros você vai fazendo esse acompanhamento ou 5 anos, o que primeiro ocorrer, tá certo? Não fique adstrito aí a informações técnicas redigidas por sabe-se quem, sabe-se lá quem. E que você é vulnerável como consumidor, inclusive o código do consumidor no Brasil, ele coloca lá a proteção do consumidor frente a sua vulnerabilidade, ou seja, você está vulnerável. Você lê, você acredita que aquilo é correto, mas o que garante que aquilo é correto? Nós vivemos num país onde tem muito erro médico, tem muita desídia por profissionais liberais, tem uma série de problemas aí, então é importante você também estudar, pesquisar, procurar saber. Só que se você não tiver certeza absoluta, faça isso. Troque dentro de 50 mil, corte pela metade o lapso de tempo, não fique lá pensando ah, 100 mil quilômetros, tem aquela cultura dos 100 mil quilômetros, não. Reduz um pouco essa quilometragem, vale a pena, você tem aí a manutenção em dia e não tem problema nenhum, tá certo? É, seguinte também pessoal, a Motul, eu sempre gostei muito da marca Motul, há muitos anos, né? Sempre admirei muito a qualidade, a honestidade. E eu também agora vou fazer um desabafo, eu estou chateado com a Motul. Primeiro porque a empresa que representa, né? A empresa que representava a Motul no Brasil, perdeu a Motul. Por que? Não sei. Mas eu sei que estava faltando muitos produtos, tinha um portfólio defasado. Muitas pessoas vinham reclamar pra mim que não estavam achando os produtos, né? Pra comprar. E aí veio essa bomba, essa notícia bombástica de que a Motul perdeu o representante, ou enfim, o representante perdeu a Motul. E agora, quem vai representar a Motul no Brasil é a mesma empresa que traz o Texaco, tá? É uma empresa que já é representante da Texaco e eu estou na expectativa pra ver se vai ser trazido realmente todo o portfólio de produtos e se a qualidade também vai ser mantida. Porque eu tenho minhas convicções de que sim, tá bom? Pra você que está chegando agora, não se esqueça, tá? Se inscreva aqui no canal, dê aquele joinha, tá bom? Compartilhe. Se você gosta desse tipo de tranqueira que eu gosto, né? Que você acha que talvez seja impossível ter no Brasil, mas é possível, né? Gastando pouco é o que eu venho mostrando aqui nos últimos 8, 10 anos. E eu convido você a se inscrever, dar aquele joinha pra ajudar a propagar o canal. Seguir lá no Instagram também, tá bom? Mas é o seguinte, a Motul, pra quem não sabe, tá, pessoal? É uma marca americana, tá? É uma empresa norte-americana. Que foi fundada lá em Nova York, há muito tempo atrás. Se eu não me engano, é uma empresa mais do que centenária. E aí, depois, ela se mudou para a Europa. E hoje, ela tem sede na França. E é um produto que muitas empresas aí, muitas marcas de automóveis, por exemplo, não homologam esse produto no seu portfólio de produtos originais, mas não por falta de qualidade, é por conta de preço. Porque a Motul, ela é realmente um pouco mais cara, mas ela entrega, sempre entregou a qualidade esperada, até superando a expectativa do cliente. E para as montadoras, não vale a pena homologar um produto de alto valor agregado, tá certo? Então, eles acabam optando aí por outras marcas mais baratas. Esse é o capitalismo, né, pessoal? Esse é o trabalho, o objetivo do empresário, procurar produtos que ofereçam a qualidade necessária para o produto e dê uma margem de lucro satisfatória para que eles possam sobreviver. E eu entendo plenamente como isso funciona, afinal de contas, ser empresário no Brasil não é tarefa fácil, correto? Só que agora, eu recomendo que você, consumidor, fique atento, preste atenção para não ser feito de trouxa, né? Para não se sucumbir aí, como eu vejo muitas pessoas se sucumbindo, né? E diga-se de passagem, a qualidade do lubrificante, ela é muito importante, né? Para longevidade, né? Para você tornar o seu automóvel longevo, é muito importante que você se atente. E digo mais, para você ter carro no Brasil, é muito difícil, né? Hoje, na verdade, carro é uma segunda família, é uma satisfação muito grande. Nós, brasileiros, adoramos, né, automóvel. Mas está cada vez mais difícil você ter automóvel no Brasil. Primeiro por conta dos impostos, né? Preço de combustível. E aí, né, a manutenção do carro, ela não é feita corretamente. As próprias fabricantes passam informações equivocadas, né? De como conservar o seu patrimônio. E aí, você não faz adequadamente. E aí, depois, é mais fácil postar nas suas redes sociais que o carro não presta, que o veículo tem vícios de fabricação. E, na verdade, não é. São coisas que, simplesmente, você não se atentou e deixou passar despercebido, tá bom? Então, pessoal, vamos para o Jabá. Olha só, já estou chegando aqui na cidade de Jacareí. Você viu como é pertinho? Eu saí lá do Arco da Inovação, lá do Jardim Esplanada, em São José. Já estou aqui na Avenida de Jacareí, tá? É o seguinte, pessoal. Você que gosta de Ford, tá? Que tem essa Jabiraca aqui também. Ou você que pensa em ter. Ou que tem qualquer outro carro da marca. Não se esqueça, Ford saiu do Brasil. Mas o seu Ford continua no Brasil e eu recomendo, eu indico de coração que vocês procurem o meu amigo Manuel Marinheiro, lá da Mané Autopeças Ford. Eu vou deixar sempre no detalhe da tela aqui para vocês chamarem no WhatsApp. Tem o Manuel, o Gabriel, o Murilo. Envio para todo o Brasil componentes Ford originais, tá? Desde sempre, eu consegui manter o Fusion aqui no canal, graças ao Manuel. Que sempre, todas as vezes que eu liguei lá, procurando peça com aquele medo, falar, puxa vida, não vai ter. Tinha lá disponível. E as peças mais absurdas que vocês possam imaginar, tinha lá. E graças a Deus, sempre deu para fazer a manutenção do carro certinho, tá? Vou fazer um comentário que talvez ninguém goste, mas quando eu tinha a Corolla SEG, né? Ou aquele topzinho lá. Acho que para trás aí, deve ter até alguns vídeos com ele. Eu ligava na Toyota e não achava peça para ele. E acabava recorrendo ao Mercado Livre, comprando peças duvidosas, porque não tinha peça para a Toyota. E meu pai tem lá, né? Meu pai está com o Corollão XLI lá. E ele também, as vezes, comenta comigo que não está achando peça para o Corolla. Então, pessoal, fica a dica aí, tá? Vale a pena. Manuel, obrigado. Um forte abraço para vocês aí. E também vou fazer um jabá para o meu amigo Fernando, tá? Da Berto Cieli Corretora de Seguros. O WhatsApp está aqui na tela também. Se você tiver a intenção de fazer um seguro para o seu carro, para o seu segundo carro, para a moto, tá? Faça a cotação lá com o Fernando. Chame no WhatsApp, ele já vai passar o link para vocês fazerem o cadastro, preencherem o perfil. Diga que é inscrito aqui no canal e você vai ter condições especiais aí para fazer a segurança do seu patrimônio, tá bom? E não é só o carro também. Às vezes eu esqueço de falar, tem o seguro residencial, tem o ramos elementares, enfim, tudo aí para você se proteger aí, né? De qualquer insegurança. Então, Berto Cieli Corretora, um abraço, Fernando. Fica com Deus. Te adoro, cara. Você, sensacional. Admiro muito você, sua família e principalmente a sua honestidade, o seu caráter aí, tá bom? E, por último, não menos importante, tem a quemisa.com.br, tá, pessoal? Empresa da minha esposa aí. Minha esposa que fica brava, cara, quando eu venho gravar vídeo, ela fala, meu, mas que bobeira, cara, você já está com quase 40 anos e fica aí gravando essas porcarias que não te levam a nada, que não sei o quê, que você cuida melhor do carro do que dos seus filhos, da sua filha, do... Calma aí, né, pessoal? Minha filha nem nasceu ainda. Giovanna, Giovanna, dá para chegar aí. Se bobear, vai nascer agora na semana do Natal. Então, com paciência, né, pessoal? Fazer o quê? Mas, na medida do possível, a gente vai tentando trazer conteúdo bom aí para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Esse papo é muito importante. Você que está pensando em comprar Fusion. Ó, uma pergunta recorrente aqui do canal. Meu carro está com mais de 100 mil quilômetros. E agora? Não sei se trocou o óleo do câmbio ou se trocou. Leve para fazer diagnóstico, tá, pessoal? Leve para fazer análise de solenoides. Tire uma pequena amostra de óleo da transmissão. Veja se está com muita limalha. Veja as condições, né? Veja se o câmbio apresenta algum comportamento anormal. Muito embora, através do canal aqui, o Diego já fez vários câmbios de Fusion, um dos mais variados. E nós já pegamos uns bem ruins aqui, que estavam praticamente com água de esgoto na transmissão. Tem vários vídeos aí no canal para vocês verem. E os carros estão funcionando perfeitamente, né? Quase sempre usando os lubrificantes que nós recomendamos aqui no canal. E sem patrocínio, tá, pessoal? Ó, para câmbio MEA F35, que é o do Fusion aqui, o MEA F50 da Ford Edge, que é praticamente da mesma família, Motul ATF6 ou Multi-ATF, tá? Se você não quer pagar o preço de um Motul, use o Valvolin, tá? Que é uma marca que saiu do Brasil, agora voltou. Está sendo produzido na cidade de Guarulhos pela Uzi Química, salvo engano. Produto... Olha que legal a variantona lá, ó. A variantona pendurada ali, olha que legal. Por que será que estão fazendo isso? Está tendo um feirão ali, ó. Então, a válvula é excelente, tá? Tem um óleo Multi-ATF lá também, vermelho, muito bom. Que não dá problema, tá certo? Eles atendem a especificação Mercon LV. Essa geração aqui requer especificação Mercon LV. Está lá na vareta, tá bom? O que é a especificação Mercon LV? A Ford, ela tem essa especificação, assim como a GM tem o Dexron, tá certo? Cada montadora tem a sua especificação e no caso do Fusion é a série Mercon. Então, o Fusion até 2009 usava Mercon V e aí ele não pode usar o LV e o Mercon LV, somente Mercon LV e aí já tem o Mercon UV, tem uma série de outros lubrificantes aí da família Mercon. Tem as possibilidades de suplantação, ou seja, você usar um óleo mais moderno, mais recente, num câmbio mais antigo, mas aí precisa observar realmente se é compatível e eu não tenho essa informação agora porque já faz um tempo que eu não estudo mais sobre isso. Mas o que eu posso garantir para vocês com segurança é use o óleo Mercon LV. Está na dúvida, o câmbio está muito rodado, faça diagnóstico de pressão do funcionamento dos solenoides dos componentes do câmbio. Se for necessário, se você gostar muito do carro, eu recomendo até que você procure uma empresa especializada e faça a substituição do filtro interno da transmissão. O que não é possível. Isso é outra pergunta também. Galera, aqui no canal eu sempre recomendo que você faça preventivamente para você poder prolatar a substituição do filtro, está certo? Porque o filtro do câmbio MF35 ele é blindado, ou seja, você não consegue trocá-lo simplesmente removendo a tampa do cárter. O que é possível no fusel anterior, até 2009, o que nós chamamos de G1, que é o 2006-2009. você tira a tampa do cárter. A Nakata já está produzindo um filtro que já vem, inclusive com o retentor, com a junta do componente. É muito tranquilo trocar, inclusive é possível trocar até na própria troca de óleo. Você não precisa de uma mecânica. Uma mecânica especializada. Mas aqui no MF35 e no MF50, você tem que sacar a transmissão, você tem que retirá-la do veículo e fazer a manutenção que nós chamamos de manutenção de bancada, entre aspas. Ou seja, retirar o componente e trabalhar nele em cima de uma bancada. É uma manutenção feita modularmente fora do carro. Então, se você está na dúvida, o certo hoje, em 2022, é você fazer o serviço de bancada. Mas, se for feito de forma preventiva, que nós já estamos vindo mostrar há muito tempo, é possível prolatar e postergar. E as tecnologias de fluidos de hoje, os mais modernos, que superam e muito a qualidade do que nós tínhamos lá atrás, em 2006, 2009. Porque esse carro é uma tecnologia defasada, tá, pessoal? Isso aqui é um carro da metade dos anos 2000. Hoje, em 2022, tem muita tecnologia nova e lubrificantes de altíssima qualidade que permitem a simples troca postergando, tá? Fazendo aumentar bastante a vida útil do componente, do elemento filtrante do óleo. Tá bom? Então, aqui eu estou na Siqueira Campos. Avenida Siqueira Campos, que é uma das principais aqui de Jacareí. Comércio aqui é muito forte, tá? Então, ó, pessoal, cheguei de São José dos Campos e aqui, cheguei. Rei do óleo Jacareí. Aí, ó, que beleza. E é aqui que eu recomendo você fazer manutenção do seu carro. E olha quem está lá. Vem aqui pra eu te mostrar aqui, olha aí, ó. Deixa eu começar de novo porque a bateria da GoPro pegou fogo de novo. Olha quem está aqui, ó. Olha aí, ó. Vocês estão com saudade, sabe? Está todo mundo morrendo de saudade, né? Deixa eu até botar uma luz aqui, ó. É mesmo mudar o ângulo. O pessoal está falando pra mim, Diego, que agora eu não moro mais lá em Santa Isabel. Eu vim pra São José e não estou mais fazendo a manutenção do carro. Mas o cara está aqui, ó. Está aqui. É, só não tinha dado prazo ainda. Mas ele está aqui, ele me abandonou, não. Acabou de outra parceria. E a gente vai trocar o óleo agora, o 520 aqui da Fusaca aqui. E o carro também está aqui. Eu não estou mais gravando uns vídeos. Aí o pessoal está achando que... O carro acabou o carro. É. Não vendeu o carro, hein, mano. Nada dessa raridade aí. Vamos lá, fazer um trampo? Arrepiado. Não guardado, meu. Tem que ter ligado. O que que é? Está guardado, meu. Não estou entediado. Tem que ter um carro. Pandemia, né, filhão? É, ó. É verdade, ó. Está virando de museu. É nada. Estou rodando pra caramba. São José tem muita aranha mesmo. Seguinte, ó. A última troca foi em agosto. Agora, dezembro. Então, ó. Um ano e quatro meses. Esse 5W20. Será que aguenta os 18 meses? Um ano e meio, motu? Ou um ano? Um ano. Normalmente, eles recomendam um ano, né? Mas... Normalmente, eu recomendo nem um ano. Sigo o que eles recomendam. É, ó. Esquilo. Um ano. Vai, tá bom. Sem, sem loucura. Coisa que eu sempre fico impressionado nesse carro do Rafael. Você tira o filtro. Ó um filtro normal quando você tira. Fica pelo menos uma vernizinha. Esse aqui está igual o novo, velho. Toda vez que eu troco, está do mesmo jeito. E um ano e quatro meses. Com o óleo. Impossível isso aí, cara. Sempre me impressiona isso. Mas aí tem que fazer o quê? Trocar o óleo dentro do período, né? Trocar o óleo certinho. Não sei, mano. É que se escrava. Vamos pegar o óleo. Que tem. Um pouquinho de verniz sempre tem, mano. E essa desgraça sempre está filé. Impressionante. É impressionante isso aí, velho. Impossível. Você é louco? E só retificando o que eu acabei de falar. Trocando figurinha com o Diego. O Diego falou que a empresa da Texaco também desistiu da Motul, né Diego? E na verdade, somaram uma pressão lá para não pegar. E aí passou para uma outra empresa que vai assumir agora em janeiro. Por isso está uma falta de produto no mercado aí. Mas já já normaliza. E chega de notícia ruim, né? Já perdeu o Hexa. Já está lascado. Então agora deixa eu compartilhar com vocês. A minha filha, Giovana, vai nascer agora. Esse mês, provavelmente. Cheguei aqui hoje, estou com a notícia de que talvez o Pedro ou a Maria Eduarda vai chegar aí. Então o Diego também, o papai, dei um curtir aí. Um parabéns aí. Tamo junto, meu povo. Parabéns, Diego. Obrigado, tamo junto. Dois pais de primeira viagem. Mas ele faz cuidar igual carro, viu? Nossa. Olha, se é fácil cuidar igual carro, eu não sei. Mas eu acho que se for Fuso, acho que está ali, né? Está em casa. Está em casa. Está equiparado. Então é isso aí, ó. Olha o do motor já trocadinho. Fuso está aqui, ó. O pessoal fica falando um monte de besteira aí. Não tem nada a ver. O carro está aqui inteiro. E quem quiser fazer manutenção bacana aqui, ó. Digão. Lá em Santa Isabel, aqui em Jacareí, né, Digão? Santa Isabel, aqui em Jacareí, a gente faz o serviço. Siqueira Campos, 483. 483, sempre em Jacareí. Jacareí, São Paulo. Pertinho de São José, eu mostrei aqui. Eu fiz um vídeo mostrando que o pessoal só vê. É, que é pertinho. Pertinho. E principalmente manutenção de câmbio automático, né, Digão? É, estamos com a máquina aí. Estamos fazendo bastante já. Aqui em Jacareí também. Santa Isabel na região faz bastante. Estamos fazendo aqui agora também em Jacareí bastante. Pegando bastante. E precisando só fazer um orçamentinho aí e vamos pra cima. E Fusion continua fazendo de boa? Fusion Edge. Fusion Edge. Caixa de transferência, diferencial de lazer. A gente faz tudo ainda, precisando. Tá uma pautinha de óleo da Motul, mas tem o Valvoline. E se quiser trazer o Valvoline, porque tá em falta, pode trazer o que nós faz. Não tem erro, não. E ao todo, a primeira troca que eu fiz foi em 2017. Então você já tá há quase sete anos, né, Digão? Sete anos, né, fazendo? Já tá há seis anos e pouquinho já. E já fez bastante, viu? Fusion e Edge, caixa. Fizemos bastante câmbio também, bastante. Deu um up. Estamos fazendo o serviço direitinho. O pessoal vem ainda a elogia, ainda até hoje. Afinal, tá certinho. E satisfação garantida do pessoal, né? É. Vai pra uma exceção, outra acontece, mas, mano... É muito, muito mínimo. Na maioria, quase 100%. Então é isso aí. Rei do Óleo, Jacareí, Santo Isabel, pode vir. E deixa eu dar uma voltinha aqui. Olha que bonita a loja do Diego, ó. A loja de Jacareí. Três elevadores. Um monte de opção de lubrificante, ó. Olha só que legal. Tem um espacinho ali pros clientes. E... Essa máquina aqui, ó. A Tectino CM102 pra substituição de fluido de câmbio automático. Bacana. E você acha aqui, na cidade de Jacareí também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fusion tá aqui inteirão. Eu agradeço a audiência de vocês. Vou pedir encarecidamente pra vocês se inscreverem aqui. Deixarem o like, deixar o seu comentário. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.